Hoje é dia de Santa Paulina, Santa Paulina de tanta bondade, tanto amor, uma caridosa italiana que viveu no Brasil. Ela tem vários conselhos, por exemplo, o desânimo é caminho para a doença, a luta alimento para a vitória, ou um coração misericordioso nos mostra que o perdão inunda a vida de esperança. Por fim, nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Sigamos o exemplo de vida e as frases de motivação e esperança de Santa Paulina.